E a Lady Hélio foi longe demais e tacou as coisas, roupas do Davi, todo na piscina! Meu Deus! E aí, ele ficou até sem reação, né? Foi lá pra cozinha, ficou andando de um lado pro outro, e a Lady correu lá pra deitar na cama, pra ele não pegar as roupas dela e jogar ela na piscina. E aí o Matheus correu também pra tentar segurar o Davi, pensando que ele ia explodir, mas não, ele ficou calmo, calmo de boa. Ao contrário de minutos atrás, que ele estava muito estressado, gritando na cara da Lady, dessa vez ele ficou de boa, de boa, mas ele tá aí andando de um lado pro outro, e aí a Lady deitou na cama, e aí ele foi atrás. E aí a Lady, vai, vai, encosta um dedo em mim pra pegar minhas coisas aqui pra jogar lá na piscina, você vai ver, encosta. Aí quem foi pra defender ele foi a Alane, que entrou lá no Quarto Fadas pra defender o Davi. A Alane enfrentou tudo aí pra defender o Davi, falando, você é muito baixa. E aí o Davi falou que a Lady é Aparecida. Mudou o nome da Lady. Lady Aparecida, que quer se aparecer, que ela fica, planta o programa todo, e agora quer fazer esse VT. E aí ela virou pra Alane, VT, eu tô igual você, VTzeira, tô VTzeira mesmo. O clima tá muito tenso, e a Isabelle foi lá catar as roupas do Davi. E aí